Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Bom dia Henrique E aí, como é que tá? Beleza pura E essa vaca aí? Aperta a vaca mesmo, a gente quer só para ele pegar nos peixes Três dias de parida, né? Aí o valor dessa vaca, Henrique, tá de quanto? Eu tô caindo 7,500 Eu tô caindo 7,500, né? Você já disse o telefone? 996-40-0105 Meu cuscuz não, foi, fala mais rápido 996-40-0105 Aí vai Aí tem três dias de nascido, né? Três dias Eu botei ontem, o vídeo, ontem Mostra as bezerras lá, ó Mostra, é que eu tenho que falar primeiro com você, né? Aquela vaca mojada lá também, ó Eu filmei ontem aí o pessoal, diz qual os preços? Maior do que essa, amanhã, né Henrique? É, hoje, eu comecei agora Eu vou ter aquela outra ali, tem aquela que ela escondeu o bezerro ontem, ó Foi Foi, aí ele achou, de vez de madrugada, posso Mas foi interessante, né? É, na natureza, como Deus me lembra a sorte É, na natureza, como Deus me lembra a sorte É, na natureza, como Deus me lembra a sorte É, na natureza, como Deus me lembra a sorte É, na natureza, como Deus me lembra a sorte É, na natureza, como Deus me lembra a sorte É, na natureza, como Deus me lembra a sorte Oi Henrique, essa aqui, tu tirou quantos litros tem essa? Ah, pode tirar só por minuto já E tirou a medida de dez Foi, dois peitos Soltei assim, dois peitos, não foi? Foi, porque o bezerrinho é novo É Aí Henrique, essa vaca aqui está de quanto? Sete Sete, né? Olha aí, gente Olha aí, gente Em dois peitos, ele tirou um canetilete Eu estava conversando ali, aí não filmei Mas os homens que estão comprando aí Estavam aí, servindo de testemunha Aqui deu também Mas aqui também deu Mas você já era para estar Você ia falar É, você tem que plantar logo Conversa é melhor que existe Não quer mais nem saber Não quer mais nem saber A tua lá era resistida? É, dos 25 15? Tem deles com 40 Agora tem que ter estrum, viu? Só da futa Mas eu achei uma lá em Dorota Que dá futa, tu viu não? Que eu filmei? Oxi, gostava demais, viu? Toda palma quer água Você não bebe água? Aí, ó Um comprador de gado aí, irmão Ela aguenta seca Ela aguenta água Pode passar com um trator Andando para lá Para cá em cima Eu arei uma minha Eu arei Mandei o cabo do cotorzinho Arou em cima E vai lá Tu nem sabe onde foi Arou, enfiou no chão E o cabo não sabe onde foi É Não tem problema com essa não Pode soltar bicho dentro Pode dar uma mulher Não tem nadinha Henrique, essa aí tu já tirou um cano aqui cheio Que eu vi, não foi agora? Foi Aí o valor da saia é quanto, Henrique? Daqui eu vou dar para R$6,500 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 R$9,00 Isso é que fala, Ricardo Fui daqui mesmo Foi Chegou lá, lá era bem tratado E aqui eu cheguei e soltei, sabe? Pois é, senhora, essa palma, como é o nome do senhor? Rapaz, meu nome é da Jusama, eu só conheço o mundo por branco, centro preto Branco, aí eu sou mora onde, senhor? Entre Araruna e Barra Santa Rosa Araruna, tem uns caras lá de Araruna por ali Se você for dali, vem comprar palma aqui em Solidade Caminhão de palma aí Ah, desce o meio de mundo Oxe, vem e não compensa Que vai arrumar com um caminhão cheio Palma aqui é barato, palma Uma folha de palma Aqui tem palma demais, graças a Deus Olha, Branco Você vai tomar o café lá em Solidade Saiu de Araruna, né? Esse café está caro Terra de Zé Maranhão, né? É Aí, dona está agarrada no café Ô Zé, você é teu netinho também, né? É Como é o nome desse aí, Zé? É, Benício Benício Cadê o diabo? Mas nunca apareceu aqui, não, foi? Ele está lá para Durrano Ah Ele é neto Durrano também, né? Isso aí E aí, rapaz, está tudo bom ou não? Ficou Beleza, isso aí Sabe quem é Jesus ou não? Sabe quem é Jesus? Sabe Só vai tomar um pequeno aqui Deu um caneco, viu? Eu estava conversando ali de novo Deu um caneco, foi? É, foi Cinco mil Cinco mil, né? Isso aí, Henrique? É Gente, para ver esses vídeos Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like e compartilhe Deixa eu rodar a tua aí Espera aí E essa aqui aí, tá de quanto essa? Tá novinho, perogui, agora é boa Fica quieto, seu lungo, aí Aí o valor da roca, da nuvida Cinco mil, né? E o caneco já está com a cheia, né? É E aí E aí E aí E aí . 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 o Renan aí, se der certo, já botou o preço em três aí só que ela é rasteira só o Henrique, se a gente quer que dá certo o Renan tem três bezerras aqui já está saindo as bezerras? nós nem mostrei, não foi? foi, disse já vai achar para soltar, mas deixa aí é três bezerras sim, gente, essas três bezerras aqui ele está vendendo também holandesa, né Henrique? é, eu vou mostrar lá ele aí Henrique, ó, tem essa e essa outra que está meladinha aqui, ó pronto, essas três aqui, ó aí quanto é o valor das três, Henrique? quatro, quatro, cinco pronto, mas tem que acabar ligado para você tem negócio, não tem? tem ó, gente, as bezerras holandesas aí, ó tudo de vaca leiteira pronto, pode soltar agora, né? pode olha aí direitinho . 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 vocês vão falar o preço de um por um né não é você diga essa aqui já vendeu essa não essa já essa não fica melhor sabe essa daqui seis quinhentos tem o bezerra macho fêmea 5.000 o bezerra macho fêmea essa grande né essa aqui eu vendi essa aqui você já vendi né melhor horinha quanto essa aí cinco quinhentos cinco quinhentos o bezerra macho fêmea esse novinho aqui é esse novinho é de outra né é novinho também aqui eu dou por cinco quinhentos também essa aqui é boa cinco quinhentos né é boa essa aqui é muito boa só um trato né foi o que eu tava dizendo aí meu cunhado só faltava um trato essa aqui segunda trinta para seis quinhentos é que ela vai pegar seis quinhentos agora tu bota tua perna no mês seis quinhentos nessa preta bonita né bezerra de novo nessa aqui que ele não levou essa não foi levou essa disso aqui tá vendido também né ó e aí e aí e aí e aí o telefone ricos nós nós seis quarenta zero um zero cinco aí fala com o Henrique no curral da feira no curral né Henrique e aí e toda semana chega e aí e aí e aí e aí e aí e aí no total aí tem quantas vagas rica no total oi oito né é isso aí aí vai para ver esses vídeos se inscreva no canal de universo pronto já virou o preço das vacas né aí tu sabe quando chega mais vaca agora ou não sim provavelmente eu tinha muita vaca para coisar mas eu vou esperar lá vender essa daqui a semana para ir buscar mais essa num período de quinta para sexta eu tenho mais vaca aqui tu passa aqui aí olha né é difícil achar tu também né eu tenho cinco vacas para eu tenho vou ter preço em cinco vagas ali e me vêm me entregar outra eu digo não tenho para assistir deixa eu vender essa que eu tenho logo Oi gente para ver esses vídeos se inscreva no canal de universo Tchau, tchau.